tudo bem doutora camomila tudo bem doutora camomila doutora o senhor me mata de susto isso dá danos morais em cuidado desculpa aqui eu tava falando a senhora não viu só não vai querer agora me processar por causa disso eu só não vou processar o senhor porque se bem que eu tenho um motivo para que esse susto que o senhor me deu foi completamente inaceitável quer saber mudei de idéia vou processar o senhor sim eu só falei alto porque a senhora não tava me ouvindo o carlos alberto sobrenome por favor o réu o réu doutora com o amor de deus eu só falei alto porque a senhora tava com o ouvido tapado eu queria preocupado com sua tristeza seu rosto triste doutor calos alberto o senhor foi salvo pelo bongo sabia eu só não vou processar o senhor hoje porque eu estou com o coração partido doutora camomila só tem coração não quer dizer seu coração tá partido eu não sabia que a senhora era casada ou que tinha namorado para ter um coração partido casada namora doutor calos alberto o senhor possui alguma condição mental conhecida pela ciência minha senhora a gente quando tem um coração partido pressupõe que há um motivo para o coração está partindo o senhor está ensinando que não sou gente não não estou dizendo nada disso eu quero saber o porquê da senhora está com o coração partido sem processo pelo amor de deus eu fui afastada temporariamente da minha profissão mentira que maravilha para os réus que pena doutora que motivo que aconteceu veja bem eu estava em uma audiência como normal aliás eu estava esmagando o outro lado já era o terceiro advogado oponente porque os dois primeiros pediram demissão pois não aguentaram trabalhar comigo este terceiro já estava a chorar quando veja bem o juiz do caso demonstrou ter uma ímpar ignorância a qual eu tive que protestar a senhora processou um juiz sim não apenas em adição eu informei ao meretíssimo que ele era um ridículo idiota e sem noção o juiz e que devia trabalhar no tribunal de mulas e não acabei por aí não eu disse a ele que ele iria se arrepender de mexer com doutora camomila e para sempre se lembrar deste nome Deus do céu e o que ele disse para a senhora me suspendeu por um mês é o mínimo né doutora eu já sinto tanta falta de divulgar parece que foi ontem que tudo aconteceu e quando isso aconteceu? foi ontem não, mas eu fico preocupado como diz o ditado fecha-se uma porta, abre-se uma janela isso não faz sentido mas não é militado isso não é verdade ah, a não ser que a porta e a janela estejam conectadas por algum tipo de cabo ah, mas é maluco ou então um imã ou então um sistema de sensor é alguma dessas opções? não, senhora ah então se estiver ventando muito a pressão feita pela porta ao fechar pode causar força o suficiente para abrir a janela não, não, senhora é alguma tecnologia que eu desconheço está vendo a coisa? pois não se o conselho fosse bom ninguém dava de gasto, mas eu vou lhe dar um conselho todo juiz é calmo, sereno, justo, ligue para ele, vá até ele e diga que errou e peça desculpas será que iria funcionar? claro que vai, eles são humanos como nós doutora Camomila ô, doutor Isai esse, peça desculpa para ele eu não posso dizer que eu esteja contente em vê-la meritíssimo Isaías, muito bem veja bem, eu estou ciente que no nosso último encontro talvez o senhor tenha saído decepcionado com a minha pessoa porque sem querer eu acabei o chamando de ridículo, idiota e sem noção sim e que eu deveria trabalhar num estábulo de mulas e que o senhor deveria trabalhar num estábulo de mulas exatamente veja bem, meritíssimo, eu sinto muitíssimo sim, bem, para dizer a verdade não há como esconder que eu tinha tido uma péssima impressão da senhora mas quem sabe agora nós possamos de alguma forma nos entender eu não terminei de falar, se o senhor me permite sem me interromper, como eu ia dizer eu sinto muitíssimo por ter apontado tais fatos sobre a sua pessoa como? veja bem, eu não devia ter falado explicitamente que o senhor é claro, um ridículo, idiota e sem noção eu devia apenas ter deixado implícito mas era só o que me faltava e eu achando que a senhora ainda tinha jeito ora, doutora camomila adeus, até nunca mais Isaías, meritíssimo mula ela, 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 ela